Fala meu povo! Pra você aí que tá ligado no youtuber 100%, você sabe que a gente tava procurando uma casa pra gente comprar. Só que infelizmente a gente não achou uma casa do jeito que a gente queria e do valor que a gente queria. Então a gente optou por alugar e a gente queria algo grande, uma casa maior do que a gente mora hoje. E com um espaço onde a gente podia criar bichos, galinha. E a gente encontrou essa casa, que é em Orlando, e a gente vai lá dar uma olhada nela hoje. E eu tô super ansiosa. Vamos com a gente? Xela! Fih, nós chegamos na sua casa. Você quer que você mora aqui? Ixi, ixi, ixi. O meu monete já abriu. Ela já tá saindo nesse carro. E aí, Dery? A morada tá verdade. Tem alguém aí? Ah, tá. Nós não precisamos preocupar com o teto, porque se estragar não é nós que vamos arrumar. Ai, que calor. Mas depois eles vão sair no final do mês. Oh, meu Deus. O que é o que? Uma sala? Uuuuh, meu Deus. Ei, psiu, psiu. Olha o pano, se ele for babado, deixa tudo aí. Ei, 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 ei. Eles vão pintar a casa antes, Monique? Não sei, eu não posso perguntar. É, pico. Ela tá meio que suja. É, tá, mas eu sou suja. Não, é, não, é, a que eu conversei, ela falou que eles tinham só algumas coisinhas que precisava tirar. Não tem nada, não. É, tem mais nada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não sei que não é a foto mais nova. Não, é, porque aquela foto é de quando eles alugaram a primeira vez. Mas a casa tá suja. Sim. Você acha que pintar? Hum, hum. Não, não, não. Lógico, né, não? Tá perfeito mesmo. É, tá reposita aí. O que você achou? Ah, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E a cozinha? Não, não. Isso aqui seria um poissão, não. Lá no Licef, não tava falando nada de, é, que quando eu li, normalmente fala, né? Máquina de lavar, máquina de... É, mas lá não tava falando máquina de lavar. Tava. Tava no... Olha, mostra o size da casa. Tem, Lá no 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 Lá. Tem, Lá no 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 Lá. É, eu acho que eles não devem tirar esse aí não, tá? É, pronto. Nossa Senhora. Isso aqui deu um quarto. Sim. Ah, o problema é que eles tinham televisão aqui. Ah, a telinha. Ah, a telinha. Essa é a de imã. É a de imã. Aquela foto lá é antiga, filho. Mais de um ano naquela foto lá. É, eu acho que eles tinham televisão aqui, ó. Já. Você tá rindo pra Monique, rapaz? Tava vergonha. Não rir pra Monique. Ela tá virando. Não rir pra ela. Meu Deus. Ai, Renan. Sem vergonha, velho. Ih. A cozinhazinha deve dar. É, tá badinha. Tem uns que tem uns sapo lá em sentidos. Fogão também. Vamos ver que é legal. Ah, e na hora que eu vi na escola, eu tava mais feliz. As fotos é mais, é antiga. Eu falo que é antiga por causa da placa lá no Chicken Coop. Tá novinha. E a placa ali já tá toda queimada. Tem mais de um ano aquela placa. Nossa. Entendeu? Onde tá escrito? Ai, não. Deixa eu sair agora, hein. É lógico que a foto tá mais nova. Mas não tá ruim. Você tá sentindo cheiro de cigarro? Sim, com certeza. Eu senti na lavanderia ali. É, ali. Mais forte, hein? Cigarro, maconha, sei lá. Você tá indo pra manique, rapaz? Não vi, não. Agora o motivo maior que a gente veio. A parte de fora. Olha lá o cavalo. Tá vendo? Aham. Esse cavalo vem até aqui, pra não ver. Vem. Ok. Olha, não tem ninguém aí, mas o carro tá aí ainda. É, tá. Ela falou que ia deixar um carro aí. Eu acho que a grama, pelo que eu tô vendo... É de... De cavalo? De cavalo. A grama deve ser a gente, porque senão já teria cortado. Não, normalmente quando é casa, aí eles... A não ser que eles colocam no preço, né? Parece que é de cavalo isso aí. Ah, tem a máquina ali dentro. Menos mal. Ok. Se for nós, pelo menos tem a máquina já. Se for a máquina dele. Não, mas a máquina é dele pra gente cortar, talvez, hein? Ah, tá. Mas aqui é um... É um shedzinho. Olha, tem uns pneu ali. Tem porta? Acho que a porta é lá na frente. A porta é lá. Ó o tipo, pra lito. Tem que dar uma limpada. Ah, tem que limpar tudo aqui. Não, porque aqui é... Acho que deve ser pra limpar. Ahn? Chega um enxado. O Irira. A máquina é... O que a gente pode perguntar também é se eles vão limpar isso ali antes, né? É. É, que vai tá... É. Você cortar grama e limpar isso ali. Essa casinha ali. Ó o shed aqui, então. Ah, ele puxa pra cá, assim. Ah, tá trancado. Não, falou, falou que sim. O shed, no description, tá falando que pode usar o shed e o chicken coop. Porque a máquina de cortar tá lá dentro. Olha lá no canto lá, tá aí. No outro lado. A máquina é verde. Ah, dá pra ver daqui, ó. E aí, o que você achou? Ai. É isso mesmo. Tem que ver se tentar fazer o que ela pode abaixar. Porque às vezes, assim, ó. Você ganha na casa, mas não ganha no lote. Às vezes não tem. Ou então a casa é menorzinha, o lote é enorme, dá pra fazer muita coisa. Então, é pesar realmente o que é mais prioridade, né? Olha. É, Thalito, quando você chega aqui, grande. Por isso que tem que poder fazer coisa, porque senão vai ficar com esse terreno sem fazer nada. Só pra ficar olhando e cortando grama. Ai, não, né? Aí é melhor que eu alugar uma casa mais barata com... Com menos espaço? É. Só os frangos que mais vai ter. É. E não vai poder colocar uma horta, fazer um falhão sem reteca. É. Eu acho que vai poder. Acho que vai ser de boa. É. O que você tá achando? Não sei. A única coisa que eu não fiquei saindo é por dentro. Não tá. Não tá nos meus estêndulos. Meu Deus. Que essa casa aqui, que seja uma bênção na nossa vida esse ano, viu? Nossa. Que seja uma bênção. Que esse ano seja de muita vitória. Que os nossos sonhos comecem a se realizar. Em nome de Jesus, meu Deus. Pronto, chegamos em casa. Finalmente. Domingo da noite. Final de semana em Orlando. E agora, olha o que temos aqui. O que que tem? Cadê? 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 Cadê os meninos? Cadê os meninos, gente? Ó, meus irmãos. Que chão. Achou. Já achou os meninos, cara? Cara, vocês esconderam. Vocês estão... Ó, outro. Ó, outro. Rapaz. Vou esconder de novo. Vou esconder. Vou esconder. Vou esconder. Esconde sua mãe. Esconde sua mãe. Esconde sua mãe. Esconde sua mãe. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê o Tiazinho Zizu? Cadê? Cadê? Achei, meu Deus. Meu Deus. Eu agi. Será que eu não sabe? Não sabe nada. Eu não entendi nem noção do que está acontecendo. Cadê a gente? Esconde, 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 esconde. Esconde, esconde. Ah! Esconde, 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 esconde.